Entro dentro de Jerusalém E me sinto quase morto Eu tenho um grande necessário De afogar o cabelo E desculpe, Senhor Dov'é que posso dormir? Eu tenho um grande sorriso Que esposa sempre, eu não sei Mas deixa tudo, vieni com me Deixa tudo, vieni via Mas deixa tudo, vieni com me Não te repensirai 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 Não te repensirai